o salve-salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma porta aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeozão e o vídeo de hoje mano é um vídeo raiz tá é mostrando aí mano coisa que eu mostrava no começo do canal por isso que o nome marcelo técnica é respeito de tecnologias respeito aí de aplicativos dicas de aplicativos dicas é para você usar melhor seu celular Android ou iOS também como reviews e tudo mais isso era para trazer aqui no canal depois a gente passou aí para os jogos né mas a partir desse ano a gente vai tentar mudar isso aí né vamos tentar voltar aqui para as raízes e o canal de jogos que eu criei é uma ponte gameplay que está aqui na descrição onde vou estar postando mais vídeos mais conteúdos lá relacionados a jogos belezinha então vai lá e se inscreve lá também mas vamos ao que interessa você veio aqui pelo título né como baixar vídeos do Stories tem precisar de aplicativos sem precisar sem você precisar baixar aplicativo sem você precisar ter que logar a sua conta do seu Instagram em algum site ou em algum aplicativo e correr o risco de você também perder sua conta Beleza então vou estar te passando essa dica muito bacana primeira coisa que você vai fazer mano é entrar no seu navegador e no Chrome tá vamos procurar aqui eu tô esperando que esse aqui é o celular da minha esposa é um j5 ele é Android tá eu fiz eu ia fazer no iOS mano mas por enquanto eu vou fazer no Android se você tem iOS comenta aqui embaixo porque aí eu posso estar trazendo para vocês também que é muito mais fácil do que esse aqui tá vamos lá então vamos entrar aqui aqui no Chrome você vai entrar aqui no seu navegador no Chrome vou abrir com uma nova aba você vai digitar aqui na pesquisa histórias ó já tinha parecido ali ó Stories Stories tem ver tá é esse que tá aqui ó Stories tem ver.net Beleza você vai digitar isso aí no seu Chrome vai entrar nessa página aqui nessa página tem essa propaganda aqui às vezes ela parece de embaixo em cima tá mas basicamente é isso aqui chegou aqui nesse ponto você vai aqui a história só entre Instagram a coach username tá então é o username da conta eu vou pegar aqui a minha por exemplo eu vou colocar aqui o nome dos do da minha página no meu perfil Marcelo R a ponta beleza lá e vou clicar em download quando você clicar em download e vai ter um capture tá aqui ó uma pegadinha lá para você fazer para mostrar que você não é robô para você clicar colocar nesse quadradinho ali ó prontinho não sou robô pronto já passei agora ele vai pesquisar dentro do Instagram lá os nomes dos usuários com esse nome que eu coloquei ali tá achou aqui minha página tá só com história dessa aqui a minha lá o Marcelo R a ponta é meu perfil principal do Instagram inclusive me segue lá o instante na descrição chegou aqui ó eu tenho esse história que eu só gravei um Stories né então você vai no Android a coisa mais simples que tem no Android é isso aqui você basta dar um play aqui em cima ele vai começar a carregar o vídeo tá começou a carregar você aperta e segura em cima do vídeo e já aparece ele opção fazer download do vídeo beleza você apertou ali não apareceu isso aí você vai aqui no botãozinho aqui embaixo save as vídeos save este vídeo ele vai abrir no player aqui e nesse play você pode também clicar e segurar em cima fazer download do vídeo belezinha simples e fácil né vamos pegar aqui aqui um outro um outro aqui uma pessoa que tem bastante Stories tá então vamos pegar aqui vamos ver aqui uma pessoa tem bastante história tem um comediante que eu sigo ele que eu acho muito top que é o Marco Cirilo tá então um pouquinho Marcos Cirilo já tá até aqui na busca uma Cirilo download quando apertar em download ele vai pedir aquele captcha lá para resolver se eu não tiver feito captcha ele vai me lembrar que eu tenho que fazer tá vamos ver que se ele vai lembrar que eu tenho que fazer ó eu posso selecionar esse aqui ó selecionar o captcha eu não sou robô beleza cliquei no quadradinho ele vai carregar carregou vai tá fazendo a busca agora no banco de dados do Instagram para ver todos os usuários com aquele nome ali prontinho 32 Stories mano Marcos Cirilo daqui ó beleza vamos rolar lá embaixo vou passar aqui um Stories dele bem bacana aqui deixa eu ver que um legalzinho aqui ele faz uma piada bem bacana velho aqui eu vou pegar esse aqui por exemplo do player espera um pouquinho começou a carregar perto segura em cima ó apertei segurei em cima ó ó como você vai fazer o certo perto e segura opa também agora perto segura aparece já isso aqui ó tá apareceu isso fazer download do vídeo e pronto eu já tá fazendo download aqui embaixo já tá feito só clicar em abrir e ele já vai abrir aqui ou eu ir direto pela galeria lá e compartilhar no meu Instagram compartilhar no meu Facebook onde quer que eu esteja beleza ou no meu WhatsApp também manda lá no grupo da família Ok curtiu a dica mano já deixa aquele likezão para fortalecer se inscreve no canal se for inscrito e seja bem-vindo se você tá aqui pela primeira vez Ok é isso galera esse é o vídeo vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu ó fui valeu Música Música